Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar eu quero falar de uma possível nova parceria com o Queen, tá? E eu não estou zoando não, porque olhem só, o Mostardão, ele postou hoje o seguinte no seu Twitter. Is this the real life? Is this just fantasy? E, manos, para quem não está ligado, essa aí é uma parte da letra de uma das músicas mais famosas do Queen, tá ligado? E, manos, eu não sei se isso é coincidência, eu acho que não, né? A gente conhece o Mostardão, às vezes ele é meio louco, ele é meio biluteteia, mas ele fala, né, de fato muitas coisas que chegam no jogo. E essa frase aqui aleatória, né, esse tweet aleatório no caso, tem uma certa relação com o Queen, então, né, muita gente está comentando que pode ser uma parceria, né? Quem sabe, né, só apenas um gesto ali, né, tocando uma música ali que vai ser lançado na loja, algo assim. Eu também não acho, né, que se for de fato a parceria acontecendo agora, não vai ser muito grande, né? Porque, tipo, nada foi vazado, né, com relação a isso, pode ser apenas um gesto, né, chegando na loja. A gente sabe que Epic Games adora, né, lançar gestos da série ícones, Então, né, fique ligado de qualquer forma, né, quem sabe um gesto do Queen com a música deles vai estar chegando na loja do jogo, tá? E, manos, um assunto bem importante que eu quero comentar aqui é uma discussão, né, uma certa polêmica que está acontecendo desde ontem na comunidade, que muitas contas foram banidas de forma completamente injusta. A gente sabe, né, que Epic Games é muito rigorosa no sentido de banimento de contas, tanto é que nessa semana, né, foi lançada uma nova função de banimento de mau comportamento, né, que eu já comentei ali com vocês. Mas, no caso, essa polêmica não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver, no caso, com a Late Game Cup. Olhem só o que o Twitter oficial do Fortnite Status postou hoje de manhã. Alguns jogadores foram banidos de forma incorreta por se juntarem à equipe, né, durante a Late Game Cup no servidor da Ásia. E isso está sendo revertido e a janela do evento vai ser estendida. O que acontece? Eu não sei se foi, de fato, só no servidor da Ásia que isso aconteceu, porque muita gente, né, comentou que sofreu disso. A conta foi banida. Estava rolando um bug, né, nessa Copa e Late Game, que de vez em quando as partidas não iniciavam. Ou seja, todo mundo entrava no lobby, aí quando dava lá 0 segundos para começar a partida, travava, tá ligado? O jogo não iniciava e todo mundo continuava no lobby. Só que depois desse tempo, a galera podia se matar no lobby, né, com a picareta. Então a galera, né, ficava se matando, lógico, né, tinha um vencedor da partida dentro do lobby, tipo uma guerra de picareta, né, muito louca, inclusive. Só que muita gente, quando, né, sofreu desse bug na partida, quando voltava, né, pro lobby aí do jogo, tinha a conta banida por 24 horas. A gente pode ver esse print aí, menos que a conta era banida, né, pelo motivo de exploit, né, tipo como se fosse abusar de algum tipo de bug, né, alguma coisa assim. Claro, né, o banimento foi só por 24 horas, então não foi um grande problema, vou dizer assim. Só que aconteceu durante uma Copa, né, Late Game. Ou seja, né, muita gente não conseguiu mais participar, por isso a Epic Games acabou estendendo, né, aí o horário do campeonato. Só que até aí tudo bem, né, a Epic Games comentou que ia corrigir, né, muitas contas de fato foram desbanidas, a galera reiniciava o jogo e já tinha a conta desbanida, só que muita gente não. Muita gente depois, né, quando reiniciava o jogo, né, voltava, além do bug de 24 horas, tomava um bug de 14 dias. Exatamente. A gente pode ver então que esse motivo desse banimento era de fazer time, né, de fato, ali com outro competidor na partida. Então, basicamente, o que aconteceu? Rolava esse bug aí do lobby na partida, quando eu voltava pro lobby, a conta era banida por 24 horas, né, pelo motivo ali que eu tinha falado antes pra vocês, exploiting. Aí a Epic Games, né, ficou ciente disso, né, muita gente reclamou, acabou corrigindo esse problema, só que muitas contas depois foram banidas por 14 dias, de forma completamente injusta. E ainda não foram desbanidas, tá ligado? E, mano, isso aqui tá dando muita polêmica, porque, de fato, prejudica demais, né? Tipo, duas semanas é bastante tempo. É bastante tempo mesmo, né? Imaginem só agora, no final da temporada, inclusive, a galera, né, que não pegou nível 100, nível 200, enfim, o nível que deseja ainda, tava jogando bastante, e vai ter a conta banida por conta de um bug do jogo. Isso realmente prejudica demais. E a galera, né, já tá pedindo pra Epic Games, né, dar uma recompensa em troca. A gente sabe que a Epic Games, inclusive, né, tá sendo bem generosa aí nos últimos tempos, né, tipo, quando acontece um certo bug, a Epic dá V-Bucks ali como recompensa, né, as skins, de vez em quando, muda só um pouquinho, a Epic Games concede um reembolso gratuito ali e tudo mais, não dá pra reclamar. Só que esse bug aqui, em específico, é muito pior, na minha opinião. Eu realmente concordo que as contas que estão sendo prejudicadas têm que ser recompensadas, né, com V-Bucks, que é a melhor forma, logicamente. Não tem outro jeito, né, de fazer isso. E, olha, eu vou dizer, uma boa quantidade de V-Bucks, porque 14 dias é bastante tempo, realmente se a galera, né, tem razão em reclamar disso, afinal, né, tô sendo banido por um motivo nenhum. Imaginem só se depois dos 14 dias, né, pega outro banimento ali, de, sei lá, um ano ali, um mês, né, por conta de um bug de novo do jogo. Realmente a situação tá bem feia. Comenta aí se você conhece alguém, ou se você mesmo, né, sofreu esse bug. E como eu falei, eu não sei se foi só de fato no servidor da Ásia, realmente aqui no Brasil eu não vi muita gente comentando isso, mas na gringa ali no geral, né, muita gente teve a conta banida, né, vamos ver o que a Epic Games vai fazer a respeito disso, né. Muitas contas já foram desbanidas, como eu falei, mas muitas outras foram banidas por mais dias ainda, né, vamos ver o decorrer dessa história toda. Mudando agora de assunto, eu quero falar a respeito da loja, porque é o seguinte, hoje a Epic Games retuitou aí a concept original desse pacote, tá, ou seja, indicando que ele pode ser lançado muito em breve, quem sabe hoje mesmo. No horário, né, que eu estiver postando esse vídeo, a loja já vai ter sido atualizada, então pode ser que hoje, no caso, ela já esteja disponível, mas se não for hoje, ela pode estar sendo lançada nos próximos dias, né, porque a Epic Games retuitou, acho que tem um motivo por trás, ou seja, se você curtiu nesse pacote, a skin, né, se você quer só skin no caso, já vai preparando aí os V-Bucks na sua conta. E eu tinha comentado com vocês alguns dias atrás que o pacote, né, além das Gloop, né, estava bugado, a Epic Games tinha corrigido as duas skins masculinas, mas a skin feminina ainda estava bugada, tá ligado? Porém, ela foi corrigida na atualização dessa semana aí de terça-feira, tá, de ontem, na verdade, foi na quarta, né, então, se você, né, tem esse pacote na conta, você pode voltar a usar essa skin aí, né, caso você não percebeu, né, que o bug já foi solucionado. E pra finalizar, só comentando, então, né, que hoje, como é quinta, foi liberado novas missões semanais, no caso, as tarefas da semana 14, né, já estamos no final da temporada, então, se você, né, tá afim de upar ainda o seu nível, elas ajudam bastante. A gente pode ver, né, que tem sete missões, como de costume, né, cada uma concede 15 mil de experiência. Então, só o aviso, né, as missões são bem fáceis, caso, né, você tá querendo bastante XP, né, hoje foi liberado mais missões para você estar completando aí. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né, que tá rolando ainda essa polêmica das contas banidas, como eu falei pra vocês, vão ver como que a Epic Games vai proceder a essa situação, né, que realmente é complicada. Acredito que sim, né, as contas aí prejudicadas, né, que ainda não foram desbanidas, vão ter uma certa compensação, né, em V-Bucks, né, porque acho que merece, tá ligado? A Epic Games já deu V-Bucks por muito menos que isso. Então, né, vamos ver como é que vai ser o decorrer dessa história toda aí ao longo dos próximos dias. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!